Fala galera, beleza? Vamos falar neste vídeo aqui sobre Juan Fernando Quinteiro, jogador do Shenzhen, que pertence ao Shenzhen, inclusive o contrato dele está acabando, né? Então, assim, primeiramente, é muito importante, porque muita gente tem falado de Quinteiro no Flamengo, não tem essa informação, mas é importante trazer o estilo desse jogador. Primeiramente, é óbvio que o jogador custa pouco nesse momento, porque o contrato está em encerramento, então qualquer compensação financeira aos chineses é importante, né? É óbvio que o Quinteiro, se estivesse com um contrato em vigência, no longo prazo, então seria impossível o Flamengo tirar definitivamente o Quinteiro do Shenzhen, né? Agora, com uma situação de final de contrato, pode até ser possível, agora a gente vai desvendar nesse vídeo, se é o jogador ideal para o Flamengo, como é que ele joga? Porque muita gente falando do Quinteiro, eu me lembro muito do Quinteiro jogando na primeira passagem dele no River Plate, quando ele saiu do Porto e jogando na Copa do Mundo da Rússia em 2018, né? E tratava-se de um bom jogador, sem dúvida, mas com esse Quinteiro hoje, né? Com essas características do Quinteiro, que teve uma passagem muito discreta agora pelo River Plate. Seria o jogador ideal para o Flamengo? Seria, por exemplo, o substituto do Arrascaeta? É um meia canhoto, né? Diferentemente do próprio Arrascaeta. Mas ele acrescentaria ao Flamengo? Seria um jogador, assim, que não chegaria para receber pouco dinheiro, né? Receberia bastante dinheiro, aliás. Um jogador que exigia de um salário muito alto, né? Mas a gente vai desvendar nesse vídeo como ele joga. Como é que joga o Quinteiro? Qual a função do Quinteiro, tá? Esse vídeo tem um oferecimento da KTO, né? KTO é o site para você que gosta de fazer sua fezinha, né? Com as melhores odds do mercado. Só no site da KTO, KTO.com Você tem lá todo tipo de aposta envolvendo a Copa do Mundo, né? Tem até a aposta, esses jogadores do Brasil vão fazer dancinha enquanto os jogadores estarão os brasileiros quando marcarem o gol nessa Copa do Mundo, fizerem a dança e tal. O Brasil estreia lá na próxima quinta-feira, dia 24, às quatro da tarde contra a Sérvia. Então vai estar tudo lá. Tudo no site KTO.com Então como é que faz? Você entra no site KTO.com faz o seu registro quando você fizer o seu registro você coloca meu cupom lá BERNARDORAMOS tudo junto, tá? BERNARDORAMOS tudo junto. E aí eu vou te dar 20% a mais do que você depositar. Por exemplo, depositou 30 que é o depósito mínimo eu te dou 6. Depositou 50 eu te dou 10. Depositou 100 eu te dou 20. É óbvio que esse bônus é feito pra você apostar no site KTO.com Não perca essa oportunidade as melhores odds da Copa do Mundo estarão no site KTO.com Então quando a gente fala de quinteiro a gente tá falando de um meia com um chute muito bom um bom finalizador um jogador até rápido um jogador pequeno, né? Baixinho, de 1,60m a altura do Romário. É um jogador assim que tem um bom passe bom passe longo, inclusive e uma boa finalização de fora da área. Trata-se de um bom jogador que já tem 29 anos e tal assim, eu acho que o quinteiro viveu o auge dele em 2018 né? Na seleção colombiana que fez boa figura naquela Copa do Mundo da Rússia, né? Se classificando naquele grupo que tinha Japão Seregal Polônia Colônia se classificou pra jogar contra a Inglaterra e acabou sendo eliminada pela Inglaterra nos pênaltis e o quinteiro fez uma bela Copa do Mundo bela Copa do Mundo e um belo 2018 no River Plate era um jogador que às vezes vinha do banco como fez gol inclusive na final da Libertadores em Madrid né? Na Libertadores em que o River Plate ganhou o título o gol convenhamos também muito simples muito fácil né? O Boca tava no desespero com o goleiro indo pra área e tal e foi lá e aproveitou a oportunidade é um jogador que tem essa característica uma característica diferente né? Não é aquele meia o meia é um pouco diferente do Arrascaíto e do Everton Ribeiro jogador de troca curto e tal tendo mais um jogador mais velocidade né? o meia como eu disse que tem como característica bater de longe de fora da área tem um bom lançamento mas é um jogador cujo auge passou já né? Então assim teria de ser uma negociação que envolvesse um salário mais baixo assim não seria um jogador pra chegar ter um salário do nível Gabigol Davi Luiz Bruno Henrique ter um salário um pouco menor tal né? Seria um jogador pra ganhar bem menos ali de um milhão de reais por mês e tal então não sei se toparia por um jogador que está acostumado ali ao padrão chinês então honestamente eu não sei se trataria de uma grande negociação não tá? Assim tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista técnico né? Eu acho que a gente está falando de um quinteiro aqui e eu estou falando bem do quinteiro o quinteiro 2018 né? O cara chegando em 2023 cinco anos depois né? Então assim eu teria eu não estou falando aqui de senões em relação ao quinteiro mas algumas ressalvas em relação ao jogador um bom jogador o colombiano mas é um jogador como eu disse cujo auge já passou há um tempo pode ser importante ali de repente pra reforçar o elenco jamais seria titular nas condições ideais do Flamengo ali com Gerson Arrascaeta Everton Ribeiro jogadores mais à frente do meio de campo lembrando que o Gerson pode jogar nessa posição aliás ele começa jogando no Fluminense nessa posição é assim seria um jogador assim pra ser reserva né? do time aí teria que ser uma composição envolvendo salário mais baixo tal um jogador com características diferentes como eu disse em relação aos meias mais avançados do time do Flamengo falando em contratação quem fez uma ótima contratação foi o Flamengo acertando a vinda do Ayrton Lucas por um valor bem inferior aos 9 bilhões de euros que o Spartak queria ou tinha como meta ali se o Ayrton Lucas atingisse objetivos e tal não aconteceu mas eu acho uma ótima contratação o Flamengo tá contratando um lateral esquerdo aí pra um bom tempo né? e o Atlético Mineiro pra mim acertou com um baita no técnico acho que o Atlético vai entrar forte na temporada que vem que é o Eduardo Cudê que pra mim foi o melhor treinador do Campeonato Brasileiro de 2020 o Cudê fez um grande trabalho no Internacional ele sai ali no final do primeiro turno quando o Internacional era a melhor equipe daquele Campeonato Brasileiro inclusive eu não me esqueço do jogo entre Flamengo e Internacional no Beira Rio empate por 2x2 foi disparado o jogo de mais nível tático e técnico daquele Campeonato Flamengo era treinado pelo Domi ainda eu tenho uma opinião muito impopular sobre o Domi mas vou falar aqui eu acho que o Domi com tempo de trabalho daria um caldo ali no time do Flamengo havia tempo era um técnico com problemas pra armar suas defesas sobretudo no time do Flamengo mas acho que com o tempo o Domi poderia fazer um bom trabalho à frente da equipe do Flamengo esse canal eu preciso que você fale aqui nos comentários tá esse canal vai falar muito sobre Copa do Mundo né a partir deste domingo live sempre ali no final da tarde início da noite e tal quero fazer live todo dia sobre todos os jogos da Copa do Mundo tá conto com a sua participação por aqui beleza saudações até a próxima valeu tchau tchau tchau